Se você tem uma máquina dessa aqui comprada na Shopee, com esses pentes pequenos e quer utilizar esses pentes maiores aqui de máquinas maiores É muito simples, vou mostrar a vocês aqui uma dica legal que eu fiz E para utilizar esse adaptador, eu desenvolvi essa pecinha aqui de plástico, galera É uma peça muito simples, eu vou mostrar mais detalhes na mão, assim para você ver o detalhe dela Ela se consiste em que? Essa peça aqui você tira e bota, e se você reparar o tamanho, não é legal, não casa com esse daqui O que é que eu fiz? Eu desenvolvi essa pecinha aqui, muito simples, que você só encaixa na máquina Coloca aqui no fundo, ó E agora automaticamente, quando você quiser cortar um cabelo com pente maior, você prende aqui, ó galera, ó E trava, beleza? Ligou Vou mostrar a vocês aqui como é que eu fiz isso aqui Pronto galera, aqui para que vocês vejam como é, né? O encaixe, ó, vou ligar Ela fica aqui, ó, para tirar, é muito simples Desliga Tira o pente aqui do encaixe E esse pente aqui, ó, ele vai ficar fixado nessa pecinha aqui, galera, ó Tá vendo, ó? Um canto Uma peça de tubo Cortada E você pode estar tirando ela aqui, ó E aqui como é o detalhe dela, ó, você vai fazer um corte nessa peça aqui Isso aqui é uma peça de tubo com... Esse bagulhinho aqui, você tem que fazer esse frisozinho aqui, ó Que é o lugar onde prende o pente da máquina Onde essa pecinha aqui da máquina vai prender, ó Entendeu? É um vídeo só para mostrar a vocês que consegue Agora, se vocês quiserem, né? Eu vou fazer mais detalhes, o passo a passo De como é que eu fiz essa peça Esse aqui só foi para mostrar Que a gente consegue adaptar, ó Coloquei ali Coloco o pente da máquina E pressiono aqui atrás, ó Desce agora ela Puxa para baixo Aí o pente fica fixado agora aqui, preso só no canto Puxei para baixo, pronto Ligo a máquina E já pode cortar o cabelo, ó Com esses pentes adaptados Lembrando que não tem ajuste, né? De um para um e meio Aí depende muito do seu pente Você bota o pente em um, pente em um e meio E aí corta o seu cabelo Valeu, se gostou, deixa o like Se inscreve para fortalecer DPC Tutoriais, pai